É necessário que a Petrobras passe a investir em refino lá. A Petrobras vai reinvestir na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Muita gente sabe de tudo que a refinaria Abreu e Lima esteve envolvido, superfaturamento, etc., coisas graves. Agora, nós temos que ter uma clareza também em relação a isso. Independente do que tenha acontecido no passado, não há alternativa agora senão concluir os investimentos e ampliar a capacidade de refino. Por quê? Porque a refinaria da Bahia foi privatizada e a ela foi entregue um monopólio natural, regional, justamente porque trata-se da única refinaria na região. Se a Abreu e Lima começam a operar e amplia sua capacidade de refino e a Petrobras passa a intervir mais pesadamente neste mercado, vocês podem ter certeza que os ARMYs passarão a ter mais dificuldades porque aí sim nós teremos...